Boa tarde, então, ótimo. Boa tarde, Thalita, Esther. Boa tarde. Boa tarde, antes, mais cruza, não mais cruza. Sim, sim. Então, boa tarde. Nós estamos no ambiente de web palestras do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação e hoje nós temos a honra de receber aqui a Estefânia Patrícia Nunes, que é fonoaudióloga, psicomotricista relacional, que vai conversar com a gente sobre a importância do brincar na construção de vínculo comum. E Virgínia, Virgínia, que está representando a área técnica, né? Então, nós agradecemos imensamente a Virgínia por essa oportunidade, por trazer essa temática aqui para a gente. E eu passo, então, para a Virgínia, para a apresentação da área, a proposta dessa tarde. E convido a todas e todos que estão ao vivo aqui com a gente para escrever no chat, se apresentarem, colocar comentários, dúvidas. Inicialmente, a Estefânia tem até 40 minutinhos, né? E depois a gente tem até as 15 horas para esclarecer dúvidas, fazer os comentários. Então, nesse momento, eu vou desligar a minha câmera, porque eu estou querendo muito aprender sobre a importância do brincar. Muito bem-vindas, fiquem à vontade. Virgínia? Boa tarde, novamente, a todos e a todas, né? É uma honra poder estar aqui com a Estefânia Nunes, né? Pelo programa Mãe Coruja Pernambucana, que é um programa que existe no governo do Estado há mais de 12 anos. E a gente tem a missão de trabalhar com as famílias, a partir das mulheres gestantes, né? Trabalhando também o desenvolvimento infantil, a partir da gestação. E hoje a gente traz a Estefânia Nunes, que é a Mãe Coruja de José e de Maria Flor. É fonoaudióloga pela Universidade Católica de Pernambuco. É especialista em psicomotricidade relacional, desenvolvimento humano. E ela é psicomotricista escolar e clínica, e é uma pessoa brincante, né? Então não é melhor do que para a gente discutir hoje um pouquinho a importância do brincar na construção do vínculo com o outro no programa Mãe Coruja, entendendo que esse brincar, ele começa a partir da gestação. Então, nada melhor para a gente desenvolver na tarde de hoje, né? Que a gente está nesse período de pandemia, com as nossas atividades presenciais de grupos suspensos. Então, nada melhor do que a gente aproveitar esse momento para que a gente possa discutir e se capacitar cada vez mais para entender que, para a criança, brincar é coisa muito séria. Então, passo a palavra aqui para a Esté, né? Estefânia, vulgo Esté, mais conhecida como Esté, para que nessa tarde de hoje ela possa trazer muitas novidades para nós. É um... Primeiro, eu quero agradecer à Virginia o convite, né? De falar dessa... Do brincar, que para mim é tão importante e significativo, faz parte do meu dia a dia, né? Algo que eu fui buscar enquanto fonodióloga, muitas inquietações acerca desse corpo, que corpo é esse que só fala, só expressa e o contexto global, né? E aí foi quando eu encontrei a psicomotricidade relacional e me encontrei com o brincar espontâneo, né? Com todas as interfaces deste corpo, neste brincar, o quão é importante. E aí, essa tarde, eu vou falar um pouquinho deste brincar, né? A importância deste brincar, porque brincar é coisa séria, né? Brincar contribui para o desenvolvimento global do ser humano. A gente vai... Vamos estar conversando sobre isso agora, à tarde. E a importância desse brincar na construção do vínculo com o outro, né? O outro que é tão importante e significativo para o nosso desenvolvimento. E aí, eu convido vocês, né? Para... Quero fazer um convite para vocês, essa tarde, né? Para vocês brincarem comigo. Vamos brincar. Vocês querem brincar comigo? Vocês topam brincar comigo? Peço um favor. Quem tiver uma folha de papel... Eu peguei uma folha de revista. Vocês peguem o que tiver de folha aí, amassa e utiliza ela para brincar, tá? E aí, nada melhor do que uma música, né? Para a gente se conectar com este brincar e com a criança que habita dentro de cada um de nós. E aí, vocês podem brincar ouvindo a música. E aí, vocês podem brincar. E aí, vocês podem brincar. E aí, vocês podem brincar. Que fala muito sobre o brincar, né? E como esse brincar, como esse corpo percebe o brincar. Como o brincar é significativo. E brincar... Por que brincar é importante, né? Qual o significado deste brincar no desenvolvimento do ser humano? O brincar é importante porque ele trabalha a comunicação corporal, o desenvolvimento global, psíquico, emocional, relacional e social. E aí, eu vou estar destrinchando para vocês. E aí, eu vou estar destrinchando para vocês, cada um deles. Na comunicação corporal, esse corpo, desde o ventre, ele é afetado. É afetado porque dois corpos se encontram e gera um outro corpo, que se desenvolve dentro de um corpo, né? Que está todo lá envolto, né? No útero, na placenta, no líquido amniótico, brincando com o cordão umbilical. E este corpo, à medida que ele vai crescendo, ele vai percebendo todo o movimento desse corpo, dessa mãe. E esses registros vão ficando marcado nesse corpo. Assim como tudo que está em torno deste corpo. Tudo que está relacionado em volta desse corpo. Esse corpo, as relações desse corpo com o mundo, com os outros, né? O social influenciando na geração desse corpo. Até que esse corpo está pronto e ele nasce. E ele se encontra com este corpo que ele estava gerando, né? E este corpo, estes corpos, quando se encontram, necessitam um do outro. Para poder se desenvolver. E aí, desde o toque dos médicos, do banho, da trocada de roupa, do encontro com esse corpo materno. Do encontro com esses outros pares sociais, esses outros sociais. Esse corpo vai sendo modelado. E o quão é importante o toque afetivo positivo nesse corpo. Por exemplo, no momento da amamentação. Onde ali, na relação mãe e filho, Tantos registros podem acontecer, tantos positivos como negativos. Então, muitos registros ali podem acontecer nesse momento de troca de olhar, de troca de sorriso, de troca de afeto, de carinho. Então, à medida que se pega um bebê e olha para ele, E você carrega de afeto, né? E aí, esse registro, essa comunicação corporal vai acontecendo, né? Desde de lá do ventre. E aí, os registros corporais, né? Dos toques externos, do toque não só da mãe, mas de outros corpos, né? Do corpo do pai, do avô, da tia, do irmão, né? Desses outros que vai registrando neste corpinho que vai se desenvolvendo, né? Que vai... Esse corpinho vai absorvendo todos os registros que ele vai recebendo, né? Todos os registros que vão ficando tatuados e marcados nesse corpo. Registros cheios de afeto. E aí, não é só o toque, é o olhar, é o sorriso, né? É atender o chamado do choro, da fome, da troca do xixi, da troca do cocô. Então, todos esses registros vão ficando marcados neste corpo que está em formação. E aí, neste processo de comunicação corporal, de registro corporal, o desenvolvimento global vai acontecendo, né? E aí eu trouxe a foto de um momento de uma alimentação, né? Os registros anteriores sou eu com minha filha mais nova, a minha segunda filha, a Flor, né? Ela com irmão, ela com pai. E aí, é gentilmente cedido, né? Autorizado por Poliana e por Estela, né? Estela que hoje está com sete meses, né? Esse encontro, né? Através do... Esse encontro de segurança, né? Esse encontro afetivo, né? Num momento tão significativo para o bebê que é a introdução alimentar, né? Ele passa do leite para conhecer outros alimentos, né? Tem uma vivência sensorial muito mais ampla. Porque à medida que o bebê vai conhecendo os alimentos, ele não conhece só pela boca, mas pela mão. Então, os toques, ele vai sentindo, né? Por exemplo, a manga. Quando a gente pega a manga, vai escorrendo o líquido na pele. Além de perceber aqueles fiapos que ficam na boca, na mão, vai sentindo aquele líquido que escorre na pele. Então, todas essas sensações, elas são significativas e importantes para o desenvolvimento global, né? E tudo isso vai estimulando o quê? O cérebro. O cérebro vai sendo estimulado, né? Vai sendo ampliado o conhecimento dentro dessa gama toda de vivência corporal, sensorial, proprioceptiva, que a criança vai vivenciando. E aí, como não falar também das emoções, né? Da tristeza, da alegria, do sorriso, do contentamento. E eu trago a foto de um filme que é lindo, que fala sobre vínculo, que fala sobre relação, que é o filme Pequeno Príncipe, de 2015, né? Que traz a história dessa menininha com esse senhor, a relação que eles dois constroem, né? É um filme que eu indico, quem quiser e puder ver, né? É um filme lindo, que fala sobre a importância do brincar, a importância desse vínculo, quanto esse vínculo, o vínculo positivo, né? Essa relação positiva faz com que a gente se estruture, né? De forma significativa. Aí eu trago mais uma foto linda de Polly com Estela, né? Dessa vivência, desse brincar, né? Que traz a alegria, que traz o olhinho dela estar lá, toda regalada, né? Para essa câmera, mas não é só uma câmera, é uma mãe que está ali, né? Uma mãe que está conectada com essa filha através da brincadeira espontânea, da brincadeira simbólica. E quanto esses simbolismos são significativos para a construção desse ser. Porque nesse processo de comunicação corporal, desenvolvimento global das emoções, vai se constituindo um ser psíquico. E nesse processo de relobação, quanto é significativo o toque, o olho no olho, a presença, o estar presente, o se fazer ouvir, o se fazer sentir, quanto tudo isso é significativo nessa construção. E o quanto a gente pode fazer isso através do brincar. brincando, a gente pode estar trazendo construções muito significativas, né? Para a criança. E aí a questão do social. Do quanto é significativo essa construção social para esse ser, né? Esse ser que está em desenvolvimento. E aí eu vou ver se eu consigo passar esse vídeo para vocês. que é um vídeo bem interessante, de dois irmãos que estão brincando. São os meus filhos, né? E ela estava tentando subir a rampa, ele já estava lá em cima. E ele diz assim, venha, venha, você consegue, você é capaz. e ela motivada pela segurança dele, ele o tempo todo olhando para ela, ela sobe. E o quanto ela fica feliz quando sobe, quando chega lá em cima. E essa relação que eles constroem um com o outro, numa brincadeira, né? De escalada, de subir, de descer, é o quanto esse vínculo de insegurança, esse vínculo de fortalecimento dessa relação entre irmãos, né? É significativa para ambos. Por exemplo, de saber que ela pode confiar nele, né? Porque ele vai estar ali dando suporte a ela, né? Dando um suporte seguro de não deixá-la cair, de encorajá-la a continuar, de encorajá-la no caminhar. Né? Só ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Não vou conseguir agora, mas depois eu tento conseguir. tudo isso estimula o quê? O brincar é importante por quê? Por que se fala do brincar é importante? Porque o brincar é coisa séria, né? Só porque estimula a comunicação corporal, desenvolvimento global, emocional, psíquico, relacional, social, sim, também, mas porque ele propicia a nossa criatividade, né? A nossa imaginação. Através de brincar eu posso utilizar uma folha de papel enrolada e dizer que eu sou uma guerreira e que vou salvar o mundo com a minha espada, né? E eu posso também dizer que é uma varinha mágica e um condão mágico vai fazer pilim-pim-pim e vai tornar tudo lindo, cheio de flores, um caminho cheio de cor, né? Então, o simbolismo, utilizar a imaginação, a criatividade é extremamente importante, significativo para o desenvolvimento humano, global, né? E na construção do vínculo positivo. Então, e aí a gente fala do vínculo, né? O quanto esse vínculo é importante, né? O quanto esse vínculo se faz necessário para o desenvolvimento humano, né? Porque tudo isso que eu falei, né? É muito importante a gente perceber e permitir que a criança construa, né? O seu mundo só, né? Mas o quanto é importante, significativo, fazer com que o outro dê suporte, respeitando, respeitando o limite da criança, respeitando o espaço da criança, respeitando o teu espaço, respeitando o momento da criança, de você se encontrar na brincadeira, né? quando eu estou brincando com a criança, né? Eu observo muito ela, observo se ela quer que eu brinque com ela, se ela permite eu entrar no espaço construído por ela, né? muitas vezes receber um convite, né? Se a criança está lá construindo, a gente está brincando com os tecidos, ela constrói lá, acaba, eu permito, eu espero o momento de ser convidada para entrar nesse espaço, esse espaço que é dela, que eu preciso respeitar, né? E a partir do momento que eu respeito este espaço, né? Eu vou comunicar a essa criança que ela pode se segura comigo, né? Que ela pode se sentir que eu não vou invadir o espaço dela, que eu não sou uma pessoa invadida que eu respeito. Então, ela vai se sentir segura de contar comigo, né? Ou, por exemplo, de entender, de me convidar sabendo que eu vou respeitar o momento que ela disser que eu não quero, que ela não quer mais que eu fique ali, né? E muito importante também quando nós estamos brincando, chegar no outro, né? Tocar o outro, não é só tocar corporalmente, você toca além do toque, né? Você vai além do que aquilo pode presenciar, aparecer, você entrar em contato com o outro, muitas vezes precisa ser pelo olhar, pelo sorriso, pelo um gel, né? Que você vai fazendo até você chegar, contactar corporalmente o outro, né? E esse contato corporal até chegar no corpo do outro, precisa ser repleto de respeito, né? De entendimento, porque muitas vezes a gente não espera o tempo da criança, né? Por nossas ansiedades do ser adulto, né? E às vezes por querer entender ou fazer a leitura precipitada do que a criança propõe, às vezes a gente não permite com que a criança vivencie algo e nos revele aquilo que ela está vivenciando, né? Muito interessante quando, por exemplo, a criança está lá desenhando um dinossauro e você olha e diz assim, você está desenhando o que? Uma borboleta? Ela diz assim, não, é um dinossauro, né? É totalmente o contrário daquilo que você pensou, porque ela ali está pensando com os teus pensamentos, não com o pensamento dela. E aí, a partir do momento que eu precipito o brincar da criança, né? Aquilo que ela está, que é tanto investido, tanto investimento ali, naquele processo de brincar, né? Às vezes a gente antecipa coisas que podem ser tão significativas e simbólicas, né? que podem estar constituindo um vínculo muito importante, né? Entre o adulto e a criança. E esse vínculo é recheado e repleto de sentimentos, de afeto, né? A construção do vínculo ocorre em uma comunicação carregada de valores e criando laços significativos que permitem deixar tocar-se sem tocar. Que é justamente o que eu estava falando, né? Quando você vai construindo o vínculo, esse vínculo está carregado de afeto, de amor, de desejo, né? E o quanto é importante você ter cuidado para não invadir o espaço da criança e o brincar da criança, né? E simbolizar algo que é que é já como é que eu posso dizer? Não precipitar algo que é da criança, né? você esperar o tempo da criança. Nessa foto, eu estou brincando com o meu filho vivenciando com hidratante, né? Mas primeiro eu estava ali brincando com o corpo dele, fazendo cosquinha, olhando, para depois entrar nessa profundeza, né? de corpo com o hidratante. Então, o quanto a gente precisa esperar esse tempo, esse tempo de construção, né? Esse tempo da criança, né? Muitas vezes a gente fica ansioso e quer trazer logo, quer trazer para perto, e o quanto a gente precisa esperar, né? O quanto a gente precisa esperar, cuidar, observar, para que a criança também demande o desejo dela, né? Porque o desejo é o desejo de ambos, né? Não só o desejo do adulto, é o desejo do adulto e o desejo da criança, né? Que esses desejos se encontrem, né? E aí, quando a gente se encontra, o fortalecimento desse vínculo, ele se torna mais fortalecido, né? Ele vai se entrelaçando e vai firmando. E aí, a comunicação corporal é uma comunicação carregada de valores e de componentes emocionais, como eu já falei, a questão do gesto, do jeito que você olha, do jeito que você brinca, do jeito que você chega, hum, coisinha mais gostosa, coisinha mais linda, não, tem que apertar, né? E às vezes você vai falando com você, mas demonstrando para a criança o teu desejo, né? E a criança pode dizer assim, hum, não gosto não, não gosto disso não, não gosto de beijo não, né? Mas o quantas vezes a gente demonstra o nosso desejo e precisa esperar o desejo da criança, né? O olhar, de olhar como é linda você, né? Oh, como é bela, oh, você tem olhos assim, você tem assim, oh, o seu cabelo cacheado, e aí você olha, né? E passa por aquele olhar e se conecta com aquele olhar, né? A questão do tônus muscular, se você sente que a criança está lá relaxada, ou se a criança está tensa, né? Demonstrando alguma coisa, e aí você precisa ter o olhar, né? para observar esse corpo e como é que esse corpo está demandando para você, né? A questão dos medos, ah, eu não quero tirar o sapato, não gosto de tirar o sapato, ah, não tenho medo de escuro, ah, eu não gosto disso, ah, eu não gosto de ficar na cabana, ah, então você entender e respeitar e construir o vínculo com a criança para fazer com que a criança entenda o seu medo, né? Compreenda o seu medo, você valide o medo também, né? E vocês possam transpor esse medo, auxiliar a criança a transpor esses medos, né? A questão do desejo, como eu já falei, das emoções, da alegria, da tristeza, perceber, por exemplo, esse tônus que está mais, 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 mais mole, né? A criança que não está bem, né? Está triste, por que está triste? Né? E muitas vezes você não precisa falar, né? Usar as palavras, você chega junto, você olha e você fica lá observando e aí você percebe que a criança está precisando de um carinho, você vai lá e faz um carinho e dá um toque, né? E vai de bem devagar com bem muito cuidado, vai tocando, toca o nariz e toca a boca, né? Vai tocando o rosto com bem muito cuidado e vai fazendo uma brincadeira, né? Se a criança permitir, se a criança, você já faz assim e a criança se afasta, você precisa respeitar e olhar para ela e dizer que você está ali, né? Olhando para ela e demonstrando que você está ali, se ela precisar, ela pode contar com você, né? Observar os conflitos, né? Aquela criança que não consegue brincar com nenhum brinquedo, desenvolver nenhuma brincadeira com brinquedo, né? Ela só quer pegar os brinquedos do outro, né? E ela vai passando por todo mundo e vai fazendo, é, é, vai vivenciando vários pequenos conflitos, né? E você está ali observando aquela criança e cuidando por que aquilo, né? Ou observar o porquê daquilo e tentar construir com ela uma brincadeira, né? Com o qual ela permaneça, né? O qual que ela se, ela ela permaneça naquele vínculo do brincar com você, né? Naquela construção daquela brincadeira é, carregada de afeto, de emoção, né? De imaginação, de criatividade, né? E que ela perceba que ali ela pode se conectar, né? Que ela não precisa ficar repassando, que ela pode é, alguém pra se conectar, pra se sentir segura, né? Né? As expressões, as expressões emocionais de afeto são extremamente importantes, né? Nesse processo, né? De construção de vínculo, né? Eu já falei dos gestos, é tão significativo que eu coloquei duas vezes, né? E é isso, tudo isso simboliza a própria vida, né? Representa simbolicamente a nossa vida, né? o quanto essa vida é carregada de tantos, de tantos fatores, né? É multifatorial, né? Os fatores corporais, os psíquicos, internos e externos, relacionais, sociais, que permeiam todo o processo de desenvolvimento global do ser humano, né? E tudo isso tá ligado, né? Nessa questão de você com você e você com o outro. E aí, o nosso corpo é a nossa presença no mundo, é o lugar no qual vivemos, sentimos, percebemos, é o lugar da nossa identidade, sede de todos os nossos investimentos afetivos, positivos e negativos, de Vieira Batista Lapierre, 2005. E que esse corpo, né? Esse corpo o qual as pessoas, como eu me apresento no mundo, né? Como eu estou no mundo, né? Como as pessoas me veem, né? Esse corpo, né? Ele pode demonstrar diversas coisas para várias pessoas, né? Para algumas pessoas, a determinada criança se parece de uma forma mais meiga, de outra é mais ativa, de outra é uma criança mais empática, de outra é uma criança mais criativa, de outra é uma criança mais apática, é uma criança que vive muito séria, né? Então, assim, às vezes a nossa, a forma como a gente se apresenta, como a gente se coloca e se porta no mundo demonstra muito o que como vamos nos apresentar, né? Fazendo com que tudo que percebemos, sentimos, né? E vivenciamos, né? Traz para esse corpo, né? Internamente e externamente. e essa foto, uma foto de uma vivência, né? Que eu fiz e esse garotinho chegou em mim percebendo, sentindo esse corpo, né? Carregado de muito, muito sentimento, de uma construção simbólica, né? De um vínculo seguro que eu venho construindo com ele e ele comigo, né? Para a gente chegar, assim, nesse toque tão profundo, né? Com tanto respeito, com um toque no corpo, no corpo, precisa ter uma construção de vínculo afetivo muito, muito longa e embasada. E aí, eu termino, né? Se você me cativar, então, vamos precisar um do outro. Para mim, você será um único no mundo, né? O quanto é importante o cativar, o cativar cria laços, né? E quando eu cativo alguém, e aquela pessoa me cativa, né? Nós seremos um para o outro, né? Únicos no mundo, né? Porque aquela relação de afeto, aquela relação, aquele vínculo que foi construído, que foi estabelecido, que foi fortalecido, que foi alimentado, né? Que foi cuidado, que foi afetado, né? Aquele vínculo é único para mim e para o outro, né? E aí, eu termino a minha apresentação, né? Termino com cinco minutinhos, e aí, eu estou aberta. eu que agradeço, Thalita. Espero ter falado, né? Conseguido trazer, né? A importância do brincar nessa construção do vínculo com o outro, quanto é importante, né? O processo do brincar para a gente construir um vínculo positivo, né? Um vínculo fortalecido com o outro. Pois, Thé, muito bem, obrigada, foi excelente a sua palestra. Eu não sei se o seu vídeo está, se o seu webcam está bloqueado, mas a gente não está vendo a tua imagem, não sei se tu está bloqueando aí, dá uma olhadinha. O quanto foi importante essa discussão, né? O vídeo de Estefânia está normal. Está normal, né? Ela permaneceu aberto direitinho aqui, está certo? Então, eu não estou ouvindo. Quem está no chat, por favor, se puder escrever aqui se está vendo, enxergando a Estefânia, porque para a gente aqui, a imagem dela, é, a pessoa está respondendo aqui, tá bom, Virgínia? Beleza. Estou vendo a minha, mas não estou vendo a dela, não. Que o, o stream, a ferramenta stream também está aberta, está certo? Porque aí, as pessoas que estiverem acessando, é pelo mesmo link que acessou essa primeira sala, tá bom? Fique à vontade. Obrigada. Eu não consigo ver a história, mas consigo ouvir. Mas aí, como eu estava colocando, foi ótima a palestra, né? O nome do Coruja, ele começou no, no estado de Pernambuco com a missão de diminuir a mortalidade materna e infantil, né? E a gente vem caminhando ao longo dos anos como um programa de desenvolvimento infantil, porque a gente entende que, a partir do momento que a gente está intervindo na gestação, a gente já está trabalhando essa criança, né? e aí a gente em 2013 lançou um plano de desenvolvimento infantil e tudo que você está colocando aqui é extremamente possível de se observar, de se realizar, tanto na vida profissional da gente, dos profissionais dos cantos, né? Que estão lá nos municípios acolhendo essas crianças, essas gestantes, essas mães, os professores dos círculos de educação e cultura dentro do plano do desenvolvimento infantil e dentro da atividade diária de acolhimento dessas mulheres como pra gente da gente, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer tudo que você colocou nessa tarde de hoje e dizer a vocês que aproveitem esse momento, façam as perguntas de vocês, né? Pra que a gente possa aproveitar esse tempinho restante e possa estar aqui dialogando com a gente, respondendo as perguntas, fazendo algum comentário em algum ponto específico que vocês queiram colocar. A gente perpassa pelo brincar, né? O brincar é... A gente fala muito do brincar muito voltado pra criança, né? Mas o brincar, ele faz parte do processo do ser humano, né? E o quanto a gente... Precisamos olhar pra esse brincar, né? Nos conectar com esse brincar, porque esse brincar é importante pra algo que, por exemplo, nesse período que estamos vivendo, né? De pandemia, é algo que nos foi muito solicitado, ter criatividade, sermos criativos pra passar por um processo que nunca antes foi vivido historicamente, socialmente falando, né? Então, o quanto a gente precisa resgatar essa criatividade? E essa criatividade tá muito vinculada ao nosso brincar, né? o quanto de investimento a gente traz neste processo de brincar, né? Nesse processo de construção do brincar, do brincar com você e brincar com o outro, né? E isso faz parte do desenvolvimento de ser humano. Aqui no chat, a gente tem duas perguntas que são um pouco parecidas, mas Jéssica de Terra Talhada, nossa coordenadora regional da 11ª Gélez, ela pergunta assim, como lidar com a criança quando ela quer brincar e nós, enquanto adultos, não podemos naquele exato momento atender esse anseio devido ao trabalho, né? Nesse momento agora o trabalho remoto também ou as atividades domésticas? É uma questão bem complexa, né? É difícil, porque muitas vezes a gente, devido ao trabalho remoto, né? Ter que trabalhar em casa, de precisar cuidar, da família e das questões domésticas, às vezes, muitas vezes, se brincar com o filho, fica meio de lado, espera aí que eu tenho que trabalhar, espera aí que eu preciso fazer o almoço, né? Mas aí, usar a criatividade, né? E muitas vezes, quando não der, dizer assim, ó, a mamãe agora não pode, né? A mamãe agora, antes de entrar na palestra, minha filha, eu quero você, eu quero você. E aí, eu disse, agora, a mamãe não pode, a mamãe agora vai falar, né? Vai dar uma palestra e daqui a pouco a mamãe conversa com você, você vai ter que esperar, né? E isso é importante, por quê? Primeiro que a gente ensina a criança a esperar, né? Que tudo tem o seu momento, agora a mamãe não pode, a mamãe não está na hora de brincar, a mamãe não tem não tem condições de brincar com você agora, porque eu estou trabalhando, porque eu estou fazendo o almoço, né? E ensina a criança a esperar e a se frustrar, que é extremamente importante para o desenvolvimento, né? Muitas vezes, nós adultos ficamos nos sentindo culpados porque frustramos a criança, né? mas a frustração ela é necessária e importante para o desenvolvimento humano, né? Amar é dizer sim, mas também é dizer não, né? E aí, por exemplo, se for uma criança mais velha, você pode trazer a criança, venha cá, me ajude, venha cozinhar aqui com a mamãe, né? E aí, você pode pedir para a criança, se ela for mais velha, venha cá, me ajude, organiza aqui, guarda isso para mim, pega isso aqui, né? E aí, você pode estar inserindo também a criança na responsabilidade do cuidado, né? Claro, cada um dentro da sua idade, né? Eu não vou pedir para uma criança de dois anos estar cortando alguma coisa, né? Mas eu posso estar pedindo para uma criança mais velha, né? Então, assim, você pode estar inserindo dentro do cuidado da casa, já mostrando para ela que aquele ambiente é dela e que ela pode cuidar também. E muitas vezes a criança vai fazer brincando, né? Para ela, é uma grande brincadeira, para ela, é tudo brincadeira, né? Enxugar uma louça é uma brincadeira, arrumar a mesa é uma brincadeira, tirar a mesa é uma brincadeira. Então, para a criança, é tudo brincadeira, e você pode estar ali, se você for muito criativo, está ali construindo uma história de que vai viajar e enfim, né? Mas você tanto pode trazer para o processo como também dizer não, agora não, agora não é o momento, você vai ter que esperar e aí você está ensinando outras coisas também, né? Eu espero que eu tenha respondido, viu, Jéssica? E nesse processo também, a gente tem uma pergunta aqui de como despertar e da pergunta de Jéssica é assim, a gente quer brincar, a gente quer ter tempo, mas a gente gosta de brincar, mas a gente não está com tempo, você respondeu de forma bem clara, mas também tem o outro lado dos familiares, como a pergunta aqui de Maria, que ela coloca assim, mas como despertar no adulto que o brincar é importante dentro do processo, e como despertar nos familiares esse desejo de brincar com as crianças fora das atividades de aula, como criar esse olhar do adulto da importância do brincar para a criança para que ele queira brincar com a criança também, sem ser no momento da sala de aula ou no momento que ele está lá brincando com os coleguinhas, mas que ele também possa brincar e interagir na família. E outra pergunta também, Estê, eu vou aproveitar e vou colocar aqui, que eu estou procurando aqui no chat, mas eu não estou achando, mas a pessoa pergunta assim, em relação à questão das telas, dentro desse processo, aqui achei, desse processo do brincar, até que ponto os celulares, os computadores atrapalham o desenvolvimento da criança? É muito importante essa pergunta, né? Primeiro eu vou responder a questão do adulto brincar, né? Como despertar o brincar no adulto? Eu adorei essa pergunta, Maria, porque nós somos tolidos de brincar, né? É como se a gente cresceu e não pode mais brincar, não pode mais se divertir. E aí, o ano passado, eu acho que não foi nem o ano passado, foi esse ano, eu estava aqui no meu prédio escutando uma gritaria, uma confusão, eu fui ver na varanda vários adolescentes brincando de queimado na rua, a vontade que deu era de descer e brincar com eles, né? Eu tive muito desejo de descer e brincar com eles, né? E aí, que bom, né? Que bom que eles, e era bem interessante porque a rua é um pouco movimentada e quando os carros vinham, que vinham aquele horror de gente no meio da rua, os carros já iam devagar. Eu digo, meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos, né? As pessoas com medo de passar, né? Porque passa-se lá, deve passar várias coisas na cabeça de uma pessoa que veio um bocado de gente no meio da rua, né? Eu não imaginava que aqueles meninos estavam apenas brincando, né? E o quanto a gente vai perdendo isso, né? Tem uma música que é bem interessante que diz assim, a gente vai levando tanto a vida a sério que a gente esquece até de sorrir, né? A gente esquece de sorrir, a gente esquece de brincar, a gente esquece isso que faz com que a gente se mostre pra gente que a gente tá vivo, né? E aí, como resgatar isso com a nossa criança? Primeiro, a gente precisa resgatar isso com a nossa criança, não só com a nossa criança, o filho, o filho, a filha, o sobrinho, enfim. Mas com a nossa criança, né? O que é que essa criança, qual o desejo que essa criança sente, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam de brincar de brincadeiras mais estruturadas, né? Então, começa brincando de brincadeira mais estruturada, né? De uma brincadeira de montar, de uma brincadeira de... Quando eu falo montar, é montar Lego, montar brinquedo de encaixe, né? Uma brincadeira que traga algo mais concreto, para depois você ir para o simbólico, por exemplo, de você estar brincando de uma história, né? De pegar os bonecos ou de construir um... Com dois carrinhos, uma história, né? Então, assim, vai... Você precisa se respeitar, né? Porque a criança percebe quando o adulto não está com vontade de brincar. A criança percebe quando o adulto não está envolvido. Quando o adulto está ali somente porque ele entende que é importante brincar, mas ele não tem o desejo de brincar, né? A criança, ela consegue fazer essa leitura, mas está criança muito pequena, criança muito pequena, consegue fazer essa leitura. É muito interessante, a gente consegue ver... Eu trabalhei num berçário e eu via bebês, eles percebiam quando a gente estava disponível para brincar, né? E eles chegavam junto da gente, né? Para brincar e eles sabiam quem estava ali disponível para eles, né? E muito pequeno, bebê de cinco, seis meses, né? De quatro meses e a gente consegue perceber esse corpo, né? Se movimentando atrás desse desejo. Então, é muito importante você demonstrar o desejo de estar ali brincando, né? E resgatar em você aquilo que é legal de brincar, que você se sente mais confortável, né? Porque existe algo assim, quem brinca, ah, é um meninão, né? É uma meninona e não é... É um adulto que percebe o quanto é importante esse brincar, tanto para ele, na construção desse vínculo com a criança e para a criança, né? Uma coisa importante, é muito importante deixar a criança brincar sozinha também, né? A criança... A criança brincar sozinha, ela constrói muitas coisas significativas, então é muito importante também deixar a criança brincar sozinha. Com relação às telas, né? Nós estamos vivendo uma época que as escolas precisaram se reinventar, né? E utilizar as telas para estar em contato com os alunos, né? E não só isso, né? As famílias se comunicando através dessas telas, né? A neurociência já traz, né? O quanto, quantos danos essa tela causa para a criança, né? Por quê? Porque é importante o social, é importante a relação, né? E o quanto, muitas vezes, a criança lá, né? Na tela, ela não consegue construir um vínculo relacional e social, né? No entorno dela, né? Ela só fica vidrada na tela, mas eu acredito que após nessa pandemia vamos ter muitos estudos, porque foi através das telas que, por exemplo, nós estamos aqui agora, né? É por conta de uma tela que eu posso estar aqui explanando, né? Sobre a importância do brincar, né? E quantas famílias não precisavam, foi por conta das telas que essas comunicações, essas relações aconteceram, né? Quantas famílias, quantas crianças que sempre estavam perto dos avós e aí só puderam se conectar com esses avós através dessas telas, né? Então, assim, tudo em excesso é prejudicial, tudo em excesso é prejudicial, né? A criança exposta por muito tempo a uma tela, seja ela da televisão, seja ela do computador, seja ela do celular, não é positivo, né? Porque o nosso corpo precisa se movimentar, né? E aí a gente precisa ativar esse corpo para o movimento, o corpo da gente não nasceu para estar parado, ele nasceu para se movimentar, né? Mas também a gente precisa começar a ensinar o quanto as telas nos conectam, né? E ensinar a usar isso de forma positiva, né? Então, assim, nesse tempo de pandemia, acho que muitas questões, né? Vão ser revistas, vão ser repensadas, né? Por exemplo, trabalho em escola, o ensino híbrido é uma realidade hoje, né? O que é ensino híbrido? A aula presencial e a aula remota, né? É algo que os estudiosos da educação dizem que não vamos ter como fugir, né? A gente, nós vamos ter aula presencial, vamos ter aula remota, né? Mas como isso vai se dar, né? Ainda é muito, muito recente, porque a gente nem conseguiu voltar para o presencial ainda, né? Com as crianças. Então, assim, tem muitas coisas que a gente, nós vamos, vamos aprender, né? E, e, e viver ainda, né? mas espero que eu tenha sido clara com relação à questão do limite e as telas, né? Tudo precisa de limite, porque tudo em excesso não é bom, né? E a gente precisa do brincar, né? A gente precisa estar movimentando esse corpo. Tem um tempinho ainda, Thalita, para mais uma pergunta aqui de Zéssica, sabe? Sim, 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 Virginia, fique à vontade. A gente pode ficar até esquisito, tá certo? Fique à vontade. Tranquilo. Outra pergunta também, de Jéssica, novamente, ela coloca aqui, e a criança que não quer ou não sabe brincar sozinha, o que você diz? O que você pode nos falar sobre isso? É, tem criança que não gosta, Tem criança que tem necessidade do outro, né? Tem criança que não consegue construir sozinha, mas você pode ajudar, né? A gente vai aprendendo muita coisa, a criança precisa aprender a lidar com, que é bem interessante, não é a solidão, é a solitude, né? Ela precisa entender que ela é um ser, né? E que ela pode, é, ela precisa aprender a brincar sozinha, porque muitas vezes a criança, e aí vai de cada criança, né? Tem crianças que são dependentes, que dependem do outro, né? Que precisa estar sempre junto com alguém, que não consegue caminhar, que não tem autonomia, né? Para estar com o outro, né? Então, é importante fazer com que essa criança construa essa autonomia, e a partir do momento que ela vai construindo a autonomia, ela vai conseguindo, por exemplo, brincar sozinha, né? Mas, Esté, toda criança dependente, ela precisa de alguém ou ela consegue brincar sozinha? Às vezes, a criança, ela gosta tanto de estar com gente, com outras pessoas, com outras crianças, que ela demanda isso do outro, ela não é uma criança dependente, mas ela gosta de estar com outras pessoas, porque ela gosta de conversar, ela gosta de interagir, né? E, às vezes, a criança é extremamente, tem uma grande autonomia, mas, e aí, a gente precisa avaliar e analisar, né? A personalidade, como é que a criança se comporta, se aquela criança é autônoma ou não, se ela é dependente ou não, né? E aí, por exemplo, se for uma criança dependente, é importante construir a autonomia dela, para que ela viva essa solitude, né? que ela nem sempre vai estar com pessoas ao lado, perto, né? E ela vai precisar lidar com estar sozinha, né? E brincar sozinha, né? E aí, tudo passa pelo observação, né? Se você compreende ver que aquela criança é dependente ou não, ou é autônoma ou não, né? Mas aí, é um processo de construção de organização. Aí, a criança é dependente. Como é que a gente faz para brincar? Você pode ir falando assim, construa aí uma brincadeira, daqui a pouco eu volto, né? Pensa aí numa brincadeira, construa aí uma brincadeira, daqui a pouco eu volto, e aí você vai dando autonomia para a criança. Ah, mas eu não consegue. Consegue, você consegue, vá lá, tente, né? Espera aí que eu vou aqui, né? Vá lá, construa. Por exemplo, se for uma menina que adora brincar de boneca, né? E aí, vá, brinca aí com sua boneca, com o que que essa boneca pode fazer, então assim, você pode estar construindo e ensinando ela a ser a questão da construção do ser autônoma, né? De sair desse processo de dependência. Mas aí passa tudo pela observação. Espero que eu tenha respondido, viu, Jéssica? Respondeu, sim. Muito obrigada. Eu queria só colocar aqui, que eu estou vendo que algumas pessoas estão fazendo algumas perguntas em relação aos slides, né? A apresentação do STER. E aí, normalmente, a gente socializa depois pelas coordenações regionais, a apresentação. E acho que a Thalita pode falar um pouquinho de que a palestra fica aqui disponível depois, né? Thalita, o acesso dentro do processo, para quem não conseguiu assistir. sim, sim, Virgínia. Todas as web palestras estão sendo hospedadas no canal do YouTube do Núcleo de Telesaúde. Eu coloquei agora aqui o card, né? Telesaúde, SES, barra PE. Então, todas as web palestras que já ocorreram, especialmente do programa Mãe Coruja, né? Que é a maioria dos profissionais que está aqui ao vivo com a gente. vocês podem assistir no nosso canal. Tá bom? Joia! Então, assim, eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas, né? Mais uma vez, eu queria parabenizar a Sté pela objetividade da palestra com pontos tão importantes, né? No dia a dia da gente enquanto profissional, enquanto pai, mãe, tio, tia, né? Enquanto pessoa que vai estar encontrando e fazendo trocanças também no trabalho e na família. Eu acho que esse é um tema muito pertinente dentro do processo para o programa Mãe Coruja. Agradecer a todos que vieram participar, se organizaram para ficar conosco nesse tempo de 14 às 15 horas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto